MÚSICA MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Rapaziada, aqui é mais um episódio do nosso quadro visitando as concessionárias e aqui nós vamos mostrar carros diferenciados para vocês, algo que a gente nunca mostrou no canal, eu creio que vocês vão gostar desde já agradeço a todos pelo apoio à nossa comunidade, obrigado por tudo, pelos likes, pelos compartilhamentos bora lá galera, tem muito carro legal aqui, muito carro diferenciado, eu confesso para vocês que eu estou perdido aqui mas é uma loja muito bacana aqui e fã do nosso tricampeão Ayrton Senna, muito legal que esse mês felizmente está fazendo 30 anos que ele se foi e muita coisa legal aqui galera, vamos dar uma olhadinha e começar pelos quadros aqui olha só que bacana isso aqui rapaziada, tem do Luiz Hamilton, capacete, tudo em moldura, olha que legal olha que bacana essa mini McLaren aqui né, olha só que top capacete do Ayrton, capacete do Ayrton, muita coisa legal né galera, que espaço bacana né, ali ó tem o desenho do Estoril né, o circuito aqui tem Interlagos, olha só que legal o circuito de Interlagos Muita, muita, muita coisa bacana, e aqui galera tá, aqui tem bastante Porsche, acho que vou começar pelo o Dodge aqui, olha só que legal esse SRT, olha só que bacana fica um pouquinho apertado galera, mas acho que dá para a gente dar uma olhadinha né show de bola olha só que top rapaziada, olha isso os bancos tudo em Alcântara né cinto vermelho, cinto vermelho, tudo preto, teto, teto solar, muito top bom então rapaziada, carros do Maurício que gosta aí carros do Maurício, top demais hein é ai rapaziada, olha que bacana, tô com o Guilherme aqui, tem problema em te mostrar? não tem problema ele vai tá dando um auxílio para nós aqui, porque esse tipo de carro não vai de nada rapaziada vamos ai, vamos ai olha só o tamanho do porta-malas galera, que top nossa, bem grande né, muito bem grande, a gente tá acostumado a ver as vezes Camaro né, carros com porta-malas menor né é, como ele é um carro mais alongado né, ele tem esse porta-malas bem grande mesmo não é muito comum de você ver em categoria de carro tão pleno assim Guilherme, aqui funciona como, é carro zero, usado, como que é? então a gente trabalha com a maior parte de carros que a gente consegue, entendeu? então a maior, que é nessa parte aqui, é mais o nosso showroom premium né modificam esses carros de mais alto nível lá do outro lado também tem os nossos SUVs mas a gente também trabalha com carro popular, carro do, sem ser carro do ano carro já que a gente pega na troca né, normalmente de outros carros ah legal mas ai tudo passa por uma avaliação, pra ver se tá tudo certinho pra poder entrar na loja, pra sair o melhor produto pro cliente e aqui fica onde? Fala o endereço pra galera aqui a gente tá em Guarulhos, é uma travessa da Timalte Penteado o endereço certinho aqui é Rua da Trindade 102, GPS Motors ah legal é isso ai rapaziada, se tiver interesse ou trocar algum carro pode vir aqui que não é só a marca Primo, não é isso? a gente tem outros modelos também a gente tem o nosso site, nosso Instagram lá, tá sempre atualizado o estoque então pode entrar lá pra conferir o que a gente tem disponível legal, é isso ai, vamos olhar ai, vamos dar uma olhadinha no Corvette acho que é só poxa né top hein aqui meu canal tem muita miniatura né é a galera que menciona esses carros de miniatura agora vê assim né é bem diferente né diferente mesmo olha ai galera, Porsche pra quem gosta um que eu fiquei curioso, ele é original? ele vem com ser o Foley original aqui né isso é desse modelo mesmo que é da GT3 RS ele vem com essa asa original já direto da fábrica nossa que bacana hein vamos dar uma olhadinha na galera, olha isso aqui tá um control sol, mas é muito legal de ver galera, olha cor choro aqui fibra em carbono, capô muito, muito, muito top essa aqui é o que? é a Boxster que o pessoal chama ou não? essa aqui eu sei porque eu andei em uma engramada ah não, perdão, essa daqui é a 911 ah é a versão eu andei em uma engramada, mas era uma Boxster é, Boxster, a que a gente tem é aquelas ali cara, Boxster, a preta é Boxster ah legal hein essa aqui é a famosa 911 né essa é essa olha essa olha essa cor galera, que top um azul marinho né um puxado pro roxo né bem diferente dessa cor a gente tem 3 em só hahaha muito top olha o tamanho dessas pistas aí galera e maior que o meu palmo muito, muito, muito top a Boxster aqui, essa daqui que eu andei em Gramada na cidade de Gramada vamo lá eee galera, estamos aí de Porsche meu não precisa nem não to nem correndo mas coração já bate a mil já se passar essa lampada pode dar uma esticada aí vai acelerar vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Muito top hein rapaziada, essa daqui a capota é um vinho né, vermelho. Olha essa outra aqui que legal, uma redinha aqui, olha que bacana. Não sei qual é a função, mas bacana. Ah essa é a 911, essa não é a Boxster não, essa é a 911, a outra Boxster é essa daqui. Costura vermelha, muito top. Vamos ver o corvetão aqui. Rapaziada, estou me sentindo em gramado, super carros em gramado, muito legal. Olha que linda essa daqui galera. Tem um motorzão, não sei se dá para abrir, depois qualquer coisa eu pergunto para o Guilherme. Mas olha só. Vou gostar para vocês por dentro. Galera que coisa mais linda hein. Os detalhes que é muito legal, vocês viram? Tudo voltado para o motorista, muito legal isso. Lindo demais né. Vou ver com o Guilherme aqui, se for possível. A gente abre aqui para dar uma olhadinha no motor ou no porta-malas. Vamos ver, se não der também não tem problema não. Só de ver assim né galera, que coisa mais linda. Antes aqui acho que tinha até uma Lamborghini, mas acho que não tem mais não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem uma outra ala. Só as M, não sei se é M6, M5, não estou vendo a nomenclatura galera, mas olha só que legal. Nossa, olha essa fosca aqui, que coisa mais linda. Galera, olha o Mustangão GT. Muita coisa legal rapaziada. Olha essa Z4. Gente, que coisa mais linda. Nossa, essa Porsche aqui também maravilhosa. Gente, que lugar maravilhoso, olha só. Mustangão, Mustangão é chique demais né. Vamos ver se a gente consegue mostrar a traseira para vocês aqui ó. Tem uma Audi aqui também, uma coisa mais linda. Se eu ver gigante. Grande para caramba. Galera, é um carro mais da hora que o outro. Eu acho que umas outras vezes que eu vi tinha uma... Como é que chama? Tinha uma Lamborghini, mas eu acho que a Lamborghini vendeu. Não está mais aqui não. Eu não sei se dá para pegar na câmera, cara. Gente, umas cores assim lindas, lindas, lindas. Essa aqui é um pouquinho mais escura que essa. Acho que dá para ver na câmera né. Galera, muito legal. Olha essa daqui azul. É, aqui é como se fosse um azul meio esverdeado. Para vocês aí está mais azul. Mas não está remetendo a mesma cor não. Está um azul BB aí para vocês, mas não vai ser azul não. É bem diferente. Meio esverdeado. Muito legal. Galera, muito top. Coisa mais linda viu. Beleza, como aqui vai. É bom. Ah esse é o... Mala né. É bem parecido com a Porsche né. É, dá para colocar uma malinha aí né. Bem legal. Agora o motorzão. Vamos olhar aí. Olha aí rapaziada. Em primeira mão hein. Veio o motorzão do Corvette. Ah não é? É um outro porta-malas. Legal pelo menos né. Sabe que já dá. Já dá para levar algumas malas aí rapaziada. Acho que não dá né. É, vamos ficar devendo para vocês. De ver o motorzão aí. É bem legal né. Sim. Depois da frente vai para por frente. E aí tchau. Arrime. E aí. Coloca o outro do tempo. Tá, Se não dá que vai tomar. E aí. Ah. E aí. E aí. Rapaziada, é isso aí. Vamos encerrar o vídeo. Que loja bacana, né? Quem quiser visitar, conhecer, como eles falaram, não é só carros premium, mas também tem outros tipos de carro. Se quiser trazer o seu para avaliar, na base de uma troca, só vim aqui na GPSMotors, galera. Tem Instagram, tem a lista dos carros que tem lá, tem tudo direitinho. É só vocês darem uma olhadinha lá. Abraço, galera. Fui com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma